O gol ali no final à parte, mais uma vez o Fluminense teve um rendimento defensivo bem considerável. Isso já é consequência dessa sequência com o Gunn, o Marlon e também o Richard? Você pretende dar sequência a esses jogadores? Está retornando o Henrique, o Léo, o Rorê Ruela também. Essa consistência defensiva tem a ver com a entrada desse trio? Sei, o analista é você. Essas soluções eu procuro dentro do treinamento. São dois jogos, um gol, esse último por acaso. O rapaz foi cruzar a bola, a bola bateu no pé do Gunn, do Lucas, não sei, e entrou no lado oposto. Então, às vezes é momento, todo mundo tem essa oportunidade. Basta saber agarrar. Eu não tenho o hábito de mudar o que está dando certo. Foi assim que o Cavalieri. A única coisa que eu procuro ser sempre, mesmo que eu cometa erro, é ser justo. Então, estou muito contente com o que os jogadores estão me dando de retorno. Porque, acima de ter jogado bem, é uma equipe de muita entrega, muita luta. Isso é uma coisa que está fazendo a diferença. Agora, não pensa que nós estamos tranquilos. Não pensa que nós estamos achando que nós somos os... Você viu o resultado da Chapecoense. Não será fácil. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau, tchau.